Bom dia, bom dia, boa tarde pra quem vai ver de tarde, boa noite pra quem vai ver de noite Como é que estão vocês galerinha? Estão bem? Olha só, hoje estão agoniados, eu estou aqui ó, enquanto eles estão agoniados pra lá Batendo massa, desesperado e isso e aquilo Eu estou aqui galerinha Estou aqui rebocando, já reboquei ali em cima, entendeu? Então, a pressa é inimigo da perfeição Também tem que ser muito lerdo, mas está agoniado, não pode não sair tudo errado Isso aqui está batido em um plomo, batido em um plomo Batido em um plomo e batido em um plomo Então está tudo correto, vamos pra cima